5 tarefas que você deve realizar diariamente na sua loja virtual Se você ainda não realiza alguma dessas, eu acho muito importante você passar a fazer isso diariamente porque você vai conseguir aumentar as chances de sucesso no seu negócio Essas tarefas podem ser realizadas por você pessoalmente, depende do tamanho da sua loja Se a sua loja é só você, aí sim as tarefas devem ser realizadas pessoalmente por você Ou se você já tem uma equipe ou pelo menos mais um funcionário Essas tarefas, algumas delas podem ser delegadas para alguém da equipe O importante é que elas sejam feitas dentro do seu negócio, beleza? Então a tarefa número 1 é você levantar as métricas do dia anterior E quais métricas? Existem inúmeras métricas Mas principalmente você deve levantar as métricas de quantas visitas a sua loja teve no dia anterior Quantos carrinhos abandonados, quantas pessoas chegaram até o carrinho no dia anterior Quantas pessoas se cadastraram na sua loja, quantas vendas foram feitas Quantos pedidos no boleto, quantos pedidos no cartão Essas métricas de dia a dia são importantes para você tomar algumas ações Para você perceber se não tem nenhuma anomalia na sua loja Porque às vezes você tem um ritmo de cadastro, um ritmo de visitas X E você percebe que no dia anterior houve uma queda em alguma dessas métricas Muito provavelmente aconteceu algum problema E se você não está atento e se você não está levantando essas métricas diariamente Pode ser que isso passe despercebido e você demore um tempo grande para resolver, para identificar o problema e resolver A segunda tarefa é você verificar as menções, os comentários, as interações que você teve, que a sua marca teve Nas redes sociais que você participa, Facebook, Instagram, Youtube ou qualquer rede social que você esteja ativo e participando Você tem que saber se mandaram direct, se comentaram, você tem que interagir, você tem que responder as pessoas em todas as redes sociais Então você tem que levantar isso diariamente, fazer uma revisão Claro que isso no dia a dia acaba que você faz isso várias vezes ao longo do dia Mas é importante você começar o seu dia verificando o que foi feito ali Da última vez que você fez no dia anterior, inclusive até na madrugada Dependendo do que você vende, a madrugada é uma hora que acaba tendo bastante movimento de interação também Então você precisa ter isso dentro do seu dia a dia, dentro das suas metas diárias Uma terceira tarefa que eu acho muito importante é você cadastrar a sua loja no Google Alerts O Google Alerts é uma ferramenta do Google gratuita que você cadastra lá E ele vai te alertar toda vez que mencionarem o seu nome, mencionarem a sua marca em qualquer canal Então se você cadastrar lá o seu nome, a sua marca, o seu site e alguém mencionar isso em qualquer lugar que seja Pode ser em site de reclamação, pode ser em algum fórum, algum blog, qualquer tipo de conteúdo que for mencionado o seu nome Você vai receber um alerta do Google, você vai receber um e-mail do Google Alerts Falando que a sua marca, que é aquilo que você cadastrou, foi mencionado E aonde, a origem que aquilo foi mencionado Dessa forma você consegue fazer uma monitoria muito ampla para saber o que estão falando Aonde estão falando de você, se bem ou se mal, para você conseguir atuar e interagir também A quarta tarefa diária é você acompanhar o que os seus concorrentes estão fazendo Se os seus concorrentes colocaram promoção, se os concorrentes abaixaram ou aumentaram os preços de algum dos produtos que você vende Porque isso pode ser uma oportunidade Se os seus concorrentes estão sem algum produto no estoque Então imagina que o seu concorrente venda algo que você venda por um preço parecido E de repente acaba o estoque dele É a sua oportunidade de divulgar com mais ênfase aquele produto Porque o seu concorrente está sem estoque Ou o seu concorrente coloca aquele produto mais caro Você consegue fazer uma promoção, você tem mais estoque que ele Então você saber o que o seu concorrente está fazendo diariamente Os seus principais concorrentes Os banners, anúncios, tudo o que ele está fazendo Você acompanhar, pode ajudar você em algumas pequenas estratégias Em algumas ações pontuais para você ter vantagens em cima disso E conseguir ali até aumentar suas vendas E a quinta tarefa é você acompanhar o que está acontecendo no seu mercado Novidades, notícias, tendências relacionadas ao seu negócio Ao seu segmento, aos produtos que você tem Para saber se está tendo algum movimento no mercado que pode te ajudar Que você tem que ficar antenado para você participar Você acompanhar o que acontece no seu segmento É fundamental para que você não fique parado no tempo com o seu negócio Para que você não perca oportunidades logo que ela surge Porque se você aproveitar alguma oportunidade muito tempo depois Ela acaba não sendo tão vantajosa Então você acompanhar logo de imediato o que está acontecendo Você pode ter até vantagens em relação à sua concorrência Porque você está mais antenado Você está aproveitando de maneira mais imediata as coisas novas As boas coisas que estão acontecendo no seu mercado, beleza? Eu queria que você deixasse seu comentário aqui Se você já fazia alguma dessas tarefas Já fazia todas ou não fazia nenhuma Nossa, se você não fazia nenhuma Pelo amor de Deus, comece hoje a fazer essas tarefas Porque elas vão te ajudar bastante no resultado do seu negócio Então deixe seu comentário se você já fazia Qual delas de fato te deu um resultado muito bom Para a gente poder interagir aqui nos comentários dessa aula E se você ainda não é inscrito Eu peço para você se inscrever Porque toda semana a gente tem novas aulas Novas dicas, muita informação Que vão ajudar você no seu negócio Ajudar você a ter resultado na sua loja No seu e-commerce, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula Valeu, até a próxima aula Tchau